Olha eu Querendo te querer Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama É, aqui a gente toma Todo tipo de água feito da cana Toque, Gol Galdino, hein? É saber Ainda sou prisioneiro É feito o que sinto por você Você me quebra no meio Mas eu continuo querendo te querer Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama Já bebi todo tipo de água Não é feito da cama E quem paga o papo de tudo Ela é só da minha cama E chuva o choro e não reclama Isso é sintoma de quem ama E quem paga o